Já tá com a gente aqui Cláudio Prisco Paraíso, pode abrir comigo aqui, Nereu Filho, na câmera 1. Prisco, bom dia, melhor, boa tarde já, né, Prisco? Boa tarde, tudo bem, Fernando? Tudo ótimo. Seguinte, hoje a gente prometeu aqui pro pessoal de casa que a gente faria uma homenagem ao ex-governador, ex-senador, inclusive eu já exibi um trechinho aqui agora, da conversa que você teve com ele, no carona com o Prisco. Mas antes disso, temos outras... Antes disso, a gente vai falar como é que ele se posicionava durante a campanha. Temos outras atrações e, inclusive, impressionante a repercussão que ganhou a morte do ex-governador e ex-senador, Cacildo Maldana, na classe empresarial e também, evidentemente, na política e até na comunitária. Sem dúvida nenhuma, era uma espécie de unanimidade. Aquilo que falamos aqui, de fino trato, homem conciliador, mas com posições firmes, sob o aspecto político, ideológico, partidário e eleitoral, mas sem briga. Ele pagava para não brigar. E aí está a repercussão de sua passagem. Nós temos aqui dois vídeos. O primeiro deles, eu vou falar do primeiro, depois na sequência, vai entrar colado o segundo, eu falo ao final. Esse primeiro é na eleição do empresário Antídio Lunelli, a prefeitura de Jaraguá do Sul, em 2016. Ali, vocês vão observar que também, junto com Cacildo Maldana e Lunelli, está o ex-deputado Udo Wagner, que foi vice de Lunelli no primeiro mandato. Roda o VT, por favor. O VT, por favor. Nesse segundo, ele está sem mandato. Foi em julho de 2018, no governo Eduardo Moreira, quando foi inaugurada a rodovia do distrito Linha Salete, onde ele residia, até a cidade de Modelo, o centro de Modelo. Linha Salete era interior do município de Modelo. Município esse que ele se elegeu vereador. Foi o seu primeiro mandato. Aliás, Fernando, nesse primeiro mandato, você tem ideia como que ele ia para a Câmara? Quer ver? Participar das sessões? Eu posso te mostrar. Então, podemos colocar. Ele ia nada mais, nada menos do que a cavalo. Cadê a foto? Aí está. É aí. Cacildo Maldana a cavalo. Então, esse era Cacildo Maldana. Isso até originou, me parece que até foram dois exemplares, de Durvalino Furtado, que fez o Cacildário. Livros, dois livros, retratando justamente as tiradas de Cacildo Maldana. Ele era um showman no palanque. Não era aquela coisa carrancuda, chata, dos discursos prolongados, não. Ele falava com coração, com vibração, dançava, cantava, pulava, como chegamos a ver aí. Ele distraía a plateia. Mas não era uma coisa abobada, não. Em meio a tudo isso, ele mandava o recado político. Ele desfraudava a bandeira do MDB. Ele se posicionava no contexto catarinense. Gostava muito de trabalhar passagens bíblicas com adaptação política. Isso, assim, ocorreu também até no Senado da República, na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal. Legislativos, por onde ele passou. Portanto, era efetivamente alguém que aglutinava. Alguém que dava uma injeção de ânimo no sangue, na circulação MDBista catarinense. Essa era a figura de Cacildo Maldana. Agora, eu acho que nós vamos, daquele vídeo que está editado já de muito tempo. Está guardado, né? E vamos acompanhar. Vamos lá. Deixa eu apresentar para o pessoal de casa o que significa, o que é. Aqui o Prisco fez uma entrevista com o ex-governador e era um projeto que a gente estava planejando aqui, de carona com o Prisco. E o Prisco convidou. Foi a única entrevista gravada nesse projeto. E o Prisco botou o ex-governador no carro e foi dar uma volta por Florianópolis, discutir assuntos da sociedade, política. E esse projeto ficou guardado. A gente vai exibir para você hoje. Eu lamento não ter mostrado essa entrevista a Cacildo Maldana. Até nos encontramos, eu prometi, mas no corre-corre da vida ficou faltando. Então, a exibição aqui é para que seus familiares, amigos, possam desfrutar um pouco desse Cacildo Maldana. Porque foi o primeiro que veio à mente para convidar nesse projeto que acabou não vingando. Justamente pelo seu perfil diferenciado. Vamos assistir. De carona contigo, daqui a pouco vai pegar a moda por aí, viu, né? De carona com o Prisco. Eu sempre digo nas reuniões, ajudamos a construir o primeiro meio século do Partito. Estamos aqui com a beira-mar totalmente poluída. Parece que vai começar agora um processo de despoluição. Mas a nossa cidade tem que estar de frente para o mar, não de costas, né? Tem que enfrentar com muita coragem a organização, a distribuição, o sistema imobiliário, o controle, a sustentabilidade do meio ambiente, para que possa ter e com infraestrutura. Esse é um sonho que eu me lembro. Já tem gente que falava em ter guarda-sola, tinha campanhas eleitorais. Esperidão a mim quando se elegeu prefeito de Florianópolis em 88. Essas coisas, né? Então isso é um desejo que venha a se concretizar aqui na ilha. Era mais fácil fazer política no passado ou hoje? Nós fazíamos um tipo de política que usávamos e aquilo falava estava resolvido. Era um sistema de campanha. Era no fio do bigode. No fio do bigode, isso mesmo. Falou, está escrito, não precisa assinar. Depois começou a evoluir e em últimos anos aconteceu tudo isso que vocês sabem. Porque em últimos anos a coisa estava muito distorcida. Estava uma negociata. É verdade. Parecia um leilão, um comércio, negociar partidos daqui e de lá, política, candidatos. É uma profissão para ganhar dinheiro. Isso desvirtou muito no Brasil. Lá no Senado, em últimos anos, nós sentimos já nos horizontes que a coisa não ia durar. A gente percebia um perfume inagradável. Então a gente se reunia muito com Pedro Simão, Cristóvão Borck, Luiz Henrique e os companheiros. Por isso que Luiz Henrique foi estimulado a disputar o Senado. Em 2015, contra a reeleição de Renan Galera. E aí nós conversamos, Luiz, você vai para a luta. Tinha apoio de diversos partidos, inclusive, que não participavam dessas coisas que a gente sabia que não ia aguentar muito tempo. E se o governo conseguir manter a força e não vazar nada, você não vai ganhar, Luiz Henrique. Vai ser preparado para o próximo mandato. Ali há dois anos você vai ganhar a eleição porque não vai aguentar esse negócio. Que seria de 2017, né? É, com certeza. Só que não deu tempo, né? Não deu porque, infelizmente, o Luiz não deixou. Agora, está fazendo falta, hein? Ah, sem dúvida alguma. Estamos aproximando do Palácio Residencial. É o que aconteceu aqui. Conta essa história, Senador. Aqui, eu nunca me lembro, eu nunca me esqueço, eu e a Ivone casamos em 72. Certo. Saímos lá do interior da linha Salete com a Rural e aí nós dando uma volta aqui, vamos conhecer a Lagoa, lá de Rural. Aí descemos, passamos aqui, não tinha beira-mar, era por aqui. Era só por trás, aqui na agronômica, né? Por trás, isso aqui. Chegamos ali, aí eu vi, nós vislumbramos ali aquele casarão bonito, aquele negócio, aquela floresta assim, bonita, o oásis. E não sabia que era a residência oficial do governador? Sim, ele se alinhava aqui ali, tinha governador. Aí nós já até encostamos a Rural em frente ali, aí tinha uma corrente ali. Aí eu disse para a Ivone, eu estava chapéu de palha, bermudinha, aquele negócio todo lá, dando uma volta para conhecer. Aí pedimos, pedimos para poder mudar uma entradinha ali, tirar umas fotos para registrar. Foram barrados? Mas olha, lidamos, lidamos, não baixaram a corrente. Não baixaram? Não baixaram a corrente. Não deixaram... Não quero contar nenhuma, aqui é a residência do governador e tal. Por amor de Deus, nem sei como é que você fala o homem. Não, não queriam fazer isso. Quer dizer, não havia... Não havia essa informação. Ali as guaritas estão ali, mas na época nem sonhava que dali a dois anos eu ia ser candidato a deputado de Estadual e pudesse vir morar em Florianópolis. Foi uma alegria esse bate-papo. Abanando ali o pessoal, olha o príncipe e tal, carona o príncipe. Daqui um pouco todo mundo quer carona contigo. Vamos colocar outros políticos, de repente empresários, mas essa primeira edição tinha que ser com alguém, não só com 50 anos de experiência na atividade política, mas também alguém que está meio que acima do bem e do mal no que diz respeito às rivalidades político-partidárias e eleitorais. Olha, uma carona dessas, eu fico feliz, viu, né? E com certeza, muita gente vai querer ir. Pegou a caroninha com o príncipe. Forte abraço, senador. Foi uma satisfação, hein? Muito grato. Valeu, valeu. Aí está. É, uma grande figura, uma grande figura. Eu só queria dar crédito àqueles dois vídeos que eu apresentei ali no início. Eu recebi do meu querido amigo advogado Fogaça, de Jaraguá do Sul. E eu queria também, Fernando, nesse momento, contar uma história que eu presenciei enquanto ele era governador. Deve ter sido no ano de 90, porque em 91 ele foi só janeiro, fevereiro, até 15 de março. Ele estava tendo uma reunião do colegiado e eu estava lá, junto com outros colegas, aguardando a reunião fechada do colegiado. E tinha uma sala anexa à sala principal do secretariado, que era uma sala com uma mesa ampla. E nós aguardando o término. E fui presença ocular de uma situação que me sensibilizou e que ficou registrado na memória esse tempo todo. de repente, a porta que dá acesso à reunião do secretariado se abre e sai a toda quem? O governador, na época, Cacildo Maldana, que nem percebeu a presença dos jornalistas. Ele foi direto ao seu pai, que estava ali conosco, sentado, no sofá, num canto. Ele foi direto ao pai, se ajoelhou, pegou as mãos do pai e pediu benção. O pai dele respondia pelo nome Andréas. Isso me marcou pelo gesto de simplicidade e de respeito com o seu progenitor. É isso aí, meu caro Fernando. É isso aí,